Como é seu nome mesmo? Geraldo. Parece nome de gente importante. Eu posso passar mais tarde, posso resolver isso aí. Eu trago o dinheiro. Eu posso trazer, dona... Diana. Ele te esperou até o último minuto, porra! Ele morreu por tua causa! Deixa ele ver, irmão! Só preciso de um lugar pra ficar. Posso passar a noite aqui? A dona Diana falou que vocês estão precisando de uma pessoa. Que tipo de serviço você faz? Precisa me mandar daqui. Tu sabe que tu tá protegida aqui, né? Por isso que não acabou o serviço, né? Gosta de ficar espiando? Eu acho que nem eu e nem tu estamos protegidos aqui. Eu sou doida por ti. Que destino teu, hein? Quem cuidava de você, menino? O que foi que aconteceu? Eu nasci. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!